E aí galera do YouTube, beleza? Dessa vez não demoramos muito pra trazer outro vídeo aqui, né não? Tava esperando chegar essa novidade aqui Que é o monitor da Visual Beat Pra quem acompanha meu canal, já viu que eu trouxe essa marca aqui Que é essa aí que tá aí no card, que era um monitor de 15 polegadas Aí eu achei interessante esse modelo aqui Que é um modelo de 3,3 polegadas Ele é Full HD E tem touch também, cara Mas não vamos perder tempo e vamos falar dele Que ele vem nessa case de couro sintético Que é uma case maneira Você pode usar ela pra apoiar aqui Você apoia o monitor E ele não escorrega fácil Você vê que eu tô empurrando e ele não escorrega não Bem fácil E esse case, você pode tirar ele muito fácil Ele é parafusado, mas nem precisa de ferramenta A mão mesmo Você tira os parafusos dele, guarda pra não perder Que você pode precisar depois E aí você tira essa case Vou dobrar aqui pra ficar mais fácil Mostrar a parte de trás aqui pra vocês É um monitor levinho, 500 gramas 530 se eu não me engano Olha, ele tem furação VESA 75x75 Se vocês quiserem ver o modelo dele R13PM T01 Isso aqui não vai confundir Isso aqui é do... É os parafusos do... Esses dois aqui É... É onde apoia o case, né? A furação VESA é essa aqui Que é 75x75 Parafuso M4 de 4mm, viu? Não vai usar parafuso qualquer Porque depois você... Você expana a rosca aqui do monitor Acaba furando a carcaça e pega na tela Aí é mau uso Aí eu não dou garantia, viu? Desse lado aqui, ó Tem as entradas aqui, ó Essa aqui é uma mini USB-C Ela é só de energia Ela não passa dados Então cuidado com que você for ligar aqui Aqui é só pra ligar a fonte Aqui sim Aqui é onde passa a imagem E também o touch E essa aqui é uma mini HDMI, certo? Aqui o outro lado pra vocês, ó Ele tem... Saída P2 Se você quiser ligar uma caixinha de som Ou fone mesmo Esse botão aqui Ele é daquele tipo alavanca Ele vai pra cima Vai pra baixo Pra você navegar no menu Ele é botão também Se você apertar ele funciona como um botão Ele chama o menu geral Isso aqui é um botão Que é só pra voltar as opções, certo? E aí o que que vem com ele? Ele acompanha cabo Mini HDMI, HDMI Ele acompanha também o cabo USB-C, USB-C Só que ele tá conectado no... Não, USB-C não Ele acompanha também o cabo HDMI, mini HDMI Só que tá lá no PC Que a gente vai fazer os testes depois E ele vem o cabo USB-C Vem com o manual Que é esse folheto aqui É... Inglês e chinês só Não, folhetão de instruções Cadê o lado das specs em inglês? Aqui, ó Se quiser pausar e ver as specs rapidinho Ó, tá vendo aqui, ó Power de 20 watts É a fonte que ele recomenda Não vem Deveria vir E eu já explico por que que deveria vir O diferencial que eu acho da Visual Bit É isso aqui, ó Eles mandam paninho pra limpeza Porque como é monitor touch, né? Vai ficar com marca de dedo Então eles mandam esse paninho aqui pra você limpar O que eu acho muito legal Porque os outros monitores O Perfect, Zeus Lep E Vitiense Eles não mandam Nas versões touch Eles não mandam paninho de limpeza, não Eu acho um diferencial bem legal Eles ter mandado isso aqui, certo? Mas aí, né Ele funciona só com cabo? Como ele é menor Ele funciona só com cabo, né? Funciona Mal ou menos Vou mostrar pra vocês Vou pegar já o cabo aqui Eita, o paninho caiu Vou pegar o cabo pra vocês O cabo USB-C E o nosso guerreiro aqui O Note 20 Ultra Conectar aqui E conectar na USB-C Vou virar o lado pra vocês Que é mais fácil Ah, em qual USB-C? Na... Que tá escrito Type-C Que é essa de baixo aqui Não Type-C é do meio Não, já ia fazer besteira Já não ia dar imagem Você vai conectar Aqui, conectar no visor externo Aí ele vai acender Já chama no deckzão Beleza? Vou testar o touch dele aqui Touch bem sensível E a imagem é muito boa Ah, Nath Ele funciona Ah, funciona Reparou que tá meio apagado? Deixa eu puxar aqui Não, esse é o menu Sai O menu tá em 50 Ele tá com brilho em 50 Né? Vamos aumentar pra 100 Viu? Apagou E se você tentar botar o volume em 100 Ele também vai apagar Então, ele funciona Só com o cabo? Funciona Vocês tão vendo que funciona Tanto no deckz Quanto fora Vai funcionar? Vai funcionar? Vai funcionar sim Normal Tentar aumentar o brilho de novo fora do deckz pra gente ver Luminão Também não Ah, e no PC, Nath Mesma coisa Se você tentar aumentar o brilho sem estar conectado a energia Ele vai apagar Então ele funciona Funciona Com brilho e volume da metade pra baixo Se tentar aumentar ele vai fazer isso Ele vai apagar Agora, quer ver como ele vai funcionar muito melhor? Então, se você for usar O que eu recomendo? Usa a fonte, cara Pode usar sem? Pode Mas é do jeito que eu falei Se você quiser ele com desempenho no máximo Com o máximo de brilho Volume e tal Você até pode usar Mas se quiser usar ele com recurso no máximo Você vai conectar primeiro a fonte Tem que ser nessa ordem Senão ele fica apagando Se você ligar primeiro o celular Eu vou mostrar Eu vou mostrar pra vocês verem como é que ele faz Aí você vai comprar o monitor, né? Você vai ligar Ah, legal Deixa eu ligar aqui o celular Que eu vou usar no celular, né? Beleza Acender Aí eu vou ligar também a fonte Ah, beleza Já aumentou até o brilho, né? Vocês viram Volume no máximo E ele já começa com o brilho no máximo É que da outra vez Quando ele apagou Eu conectei a fonte Sem conectar o celular Ele fica piscando Então o recomendável é Primeiro você liga a fonte Depois você liga o O celular ou o PC Deixa eu afastar um pouquinho o celular Que tá atrapalhando um pouquinho aqui Então beleza Vou fazer aquele teste de áudio Deixa eu já Deixar o volume Não, não abri Volume Em 50 Vamos começar aqui em 50, certo? YouTube Eu já vou até testar um touch aqui pra vocês Aqui no meu canal Que eu não vou dar strike em mim mesmo É monitor É esse aqui mesmo Opa, deixa eu trocar aqui O 2K Não, não é do monitor Vou trocar aqui Agora é do monitor Muito legal, né? Vamos perder tempo Porque aqui a gente é assim Não? Eu vou mostrar esse monitor assim Ele tem esse apoio aqui Ele é ajustável Que vem nele mesmo Você tem que ser meio preciso Pra acertar o touch Principalmente coisa pequena Chega perto Ele não vem em furação mesmo Como vocês podem ver Ele não vem em furação mesmo Uma pena Não sei se vocês... Tá em 50 Vamos aumentar pra 100 Talvez ele tem tipo 2 traços Deixa eu ver se eu... Não sei se eu aproximar a câmera Vem no suporte? Chega perto É por aqui que sai o som Esses furinhos aqui, ó O som sai bem por aqui Achei legal Porque normalmente Alguns que o som é atrás Sai de repente se... O volume é bem alto E o som não fica estourando Então recapitulando Quer usar ele com brilho no máximo E volume no máximo Vai ter que usar uma fonte De pelo menos 20 watts Ah, não, não faço questão Até não gosto Eu quero usar só com cabo Então brilho e volume em 50 no máximo Tanto no PC Quando você for usar celular Notebook, qualquer coisa assim, certo? Ah, no Windows Night Como é que faz? Então, aí no Windows Como é que vai ser? Eu não tinha testado Mas eu vou testar agora Eu vou fazer um corte rápido Tramontina Eu vou botar um cabo USB-C lá atrás E também o HDMI Comentei Opa, galera Estamos de volta aqui Então é o seguinte Quando é que tem o cabo USB-C lá atrás E o... E o HDMI Por que que eu estou falando teste? Porque A USB-C Que eu tenho lá atrás Lá do computador Eu tenho uma USB-C 3.1 E tem USB-C 3.0 Então elas mandam mais energia Então o que que eu vou fazer? Eu vou conectar Essa USB-C que está na 3.1 Do meu computador Eu vou entrar na... Vou conectar na tipo C Então ele deve ligar Vai Acendeu o verde Sem sinal de entrada Porque não é Thunderbolt Então não vai dar sinal mesmo Então a gente vai conectar agora HDMI Peraí que eu acho que eu não estou ligando Estou sim Não, estou sim A gente vai conectar HDMI Ele fez o blam-blam Deixa eu duplicar Estamos configurando dispositivo ElitecTP Mensagem que deu aqui no PC Tal, tal, tal Duplicar Duplicar Certo? O touch funciona Como é que está o brilho? Volume 100 E brilho em 100 Então beleza Nossa, a imagem é muito boa, cara Muito boa mesmo Coloculador, teste de touch E tal Olha se está por aqui Pela tela Deixa eu ver em qualquer lugar Vocês estão vendo aí Tal, 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 tal Eu nem vou mostrar as especificações do uso Porque ele é um Full HD Ele não é 2K, não é 4K, nem nada Então Ele está funcionando em Full HD Está na mesma resolução Que a minha tela maior E aqui o principal é mostrar o touch mesmo Você pode ver que funciona Você pode ver que funciona E tal Navigador aqui Fechar Então é o seguinte Se você tiver um computador ou notebook com USB 3.0 Com USB 3.0 ou USB 3.1 Dá para usar só dois cabos O HDMI E a USB-C Se você tiver É que eu não tenho nada com USB-C Thunderbolt aqui Mas se você tiver USB-C Thunderbolt Talvez ele funcione com o cabo No mesmo esquema de celular Com brilho na metade E volume na metade Se você tiver Thunderbolt Testa só com o cabo Para ver se funciona Eu não tenho como garantir Porque eu não tenho nada com o Thunderbolt aqui para testar Se você tiver Thunderbolt Conectado a imagem Ele der a imagem Com um cabo só Você aumentar o volume Ou brilho E ele apagar Então conecta a fonte Certo? Antes de você abrir reclamação e me xingar Testa com a fonte também Certo? Que aí vai funcionar Mas em tese A princípio funciona Eu estou usando dois cabos aqui E tal Então vai depender muito da USB-C do computador A imagem é muito legal É muito top a imagem Touch responde bem Show de bola E é isso aí Agora eu vou fazer outro corte rápido Tramontina Que eu vou Virar ele aqui Para mostrar o menu Aguentei Opa galera Estamos de volta aqui Mostrar para vocês O menu aqui do monitor Você pode ver Que ele tem aqui Abrilho, contraste Espera aí Deixa eu entrar já na parte de idioma Entra na parte de idioma Deixa eu segurar um pouquinho aqui Porque senão ele empurra Mas pode ver Tem português Turco Polonês Sei lá o que é isso Sei lá o que é isso Sei lá o que é esse idioma Aqui e tal Vamos deixar no português Ai 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 Pera Nossa mano Coloquei um idioma doido aqui Que eu nem sei o que que era Ótimo Até saí daqui Proporção de imagens Pode escolher o widescreen Outra coisa Não Brilho, contraste Baixa luz azul Tem HDR DCR Aqui a proporção de imagens Widescreens Pode mudar também Esquema de cores pode mudar O idioma que eu já mostrei As posição Transparência e tal Só uma coisa O touch não funciona no menu Não é igual aos outros Os outros que funciona no Que o touch funciona no menu Nesse não Você tem que navegar por botão mesmo Ó 1920x1080 60Hz Tem FreeSync O HDR eu já mostrei Ah tá É Tem HDR Tem FreeSync E tal Certinho Tá bonito É No basicão aí Faz outro corte rápido Tramontina Voltar lá E fazer as considerações finais Aguenta aí Pô galera Estamos de volta aqui Então esse aqui é o monitor da Não É assim Visual Beat Esse aqui é um monitor Muito interessante Pra vocês que querem Monitor menor Mais prático né Você vê que ele é um monitor touch Tem um tamanho muito bom Então pra você que Tá na moda né Esse negócio de minimalismo né O pessoal quer umas coisas mais compactas Não quer muito cabo passando Negócio que não ocupa muito espaço Certo Ou você tem problema de espaço mesmo Esse aqui é o seu monitor Cara Monitor compacto Com touch Imagem muito boa Full HD Então pra você que tem projetinho aí Você quer montar umas máquinas de autoatendimento Você quer pôr no seu videogame Ou pra você que quer um negócio mais leve Pra transportar né Às vezes você pega um monitor maior Ele é mais pesado Então fica ruim de carregar E pôr na sua bolsa Ou na sua mochila Essa aqui é uma excelente opção Compacto Não é caro O preço dele é muito bom Ah e só um detalhe O touch dele Não funciona em Mac Uma pena Deixa eu já pegar Mais specs aqui rapidinho As specs dele aqui Mais algumas informações Bom ele tem contraste de 1000 para 1 Brilho de 400 nits Ele tem Eu achei interessante Que ele tem um tempo de resposta De 5 milissegundos O peso dele é 520 gramas Aqui diz que ele funciona em Mac Mas funciona em imagem O touch não funciona em Mac Certo Então se você tiver um Mac E quiser comprar esse monitor Não vai funcionar o touch O touch é No Windows E no Android Também não funciona o touch Nos videogames Viu Não vai botar aí no seu Xbox Nintendo Switch Achando que vai funcionar o touch Não vai não E é isso aí Em breve eu vou trazer Mais monitores aí Eu consegui um fornecedor Vocês lembram no começo do canal Que eu trazia monitores da Zeus Lep E aí o governo fez essa palhaçada De colocar 92% De taxa em tudo E inviabilizou Eu consegui um fornecedor Parece que ele distribui aqui do Brasil Então eu vou Trazer de novo Eu vou voltar a trazer Os equipamentos da marca Zeus Lep Então tomara que dê certo Que o preço do cara é muito bom E em breve está chegando E chegando esses monitores Eu vou ver se eu refaço aqueles vídeos Ou eu faço ele mais atualizado Bom, isso aí eu vou ver Mas Estou sempre atrás de fornecedor Então não se esquece de se inscrever Curte e compartilhar o canal Acompanhe aí Que sempre que aparece novidade Eu estou trazendo aí pra vocês Certo? Então Acompanha nós aí Valeu, valor E até a próxima Tchau 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 Tchau